Olá, tudo bem? Meu nome é Ita. Seja bem-vindo. Você está no canal Dobrando a Vida. Os circuitos de cicloturismo têm sido muito importantes para o Brasil, para a economia sustentável, para pequenos municípios e, principalmente, para as zonas rurais. As características que compreendem o circuito geograficamente são elementos de cultura, de história e natureza, que são de forte sedução para os seus viajantes, consequentemente, a permanência do turista e a geração de empregos. Um bom exemplo é o circuito do Vale Europeu, em Santa Catarina. Com a saída do município de Itibó e voltando por ele, o circuito compreende 300 quilômetros e com 12 municípios a serem visitados. Pensando nisso, foi criado em 2016 o Circuito de Cicloturismo do Agreste de Pernambuco, com trilhas leves, médias e algumas pesadas, às vezes por asfalto e outras por estrada de chão batido. A ideia é o turista começar em Gravatá, o primeiro teixo ligando Gravatá à Serra Negra, que é do distrito de Bezerros, depois vindo aqui para Caruaru, de Caruaru seguindo a Bonito, de Bonito seguindo a Camusina e São Félix, passando por Sairé e, assim, retornando para Gravatá. Somos de Caruaru e vamos fazer de uma forma alternativa. Vamos sair de Caruaru seguindo para Bezerros e Gravatá, depois sairemos de Gravatá seguindo para Sairé, Camusina e depois Bonito. E, por fim, retornando a Caruaru. Vamos passar por alguns locais onde já existem as placas e por outros locais que ainda estão em estudos. Mas vamos concluir todo o percurso de cicloturismo do Agreste de Pernambuco. Já foram implantadas várias placas dos trechos, as histórias dos municípios na palma da mão do viajante, incluindo cachoeiras, mirantes, serras, museus e igrejas. É partindo daqui de Caruaru que iremos fazer esse trecho e você é nosso convidado a vir conosco e participar desta aventura. Caruaru 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 Caruaru